Bom, quem quiser fazer bonito no dia dos namorados e ainda quiser dar uma economizada na embalagem, é só ficar de olho nessa sugestão de hoje do Tudo de Bom. Aqui com a gente a Ilka Raro, que é a artista plástica, que vai ensinar pra gente uns nozinhos super legais, né Ilka? Obrigada por estar aqui conosco de novo. Tudo bem? Ela faz mó sucesso aqui no nosso Tudo de Bom, né não? Espero que sim. Papelzinho pra cá. Ilka, a gente vai usar tecido. Isso. A proposta é essa, né? Fazer embalagens bonitas e ainda dá pra aproveitar essas embalagens. Olha só, deixa eu mostrar. A gente vai fazer vinho. Isso, garrafas, né? Isso é próprio. Não cai não? Posso grá? Pode, tranquilo. Ai, que bacana. Justamente pra poder carregar, né? Olha que lindo. A embalagem geralmente não dá. E essa já é própria pra carregar. Pode comprar até um vinho no supermercado, assim. Isso. E aí vai fazer um embrulho arrasante. Esse daqui se for uma caixinha de espato, né? Alguma coisa assim. Caixa de sábado. Qualquer embalagem retangular, ela cai bem nessa embalagem. E essa da caixa ali, caixa de um sucesso, olha essa aqui. Ah, essa caixa é super bacana, porque embalagem muito grande, geralmente é difícil de embrulhar. Quem quiser, por exemplo, fazer uma cesta de café da manhã, tá? Aqui dentro, olha só. Isso é uma caixa de papelão. Caixa de papelão. Qualquer uma, você vai no supermercado e pede. E daí faz esses nós aqui por fora. E olha que linda que fica. Tranquilo. Dá pra carregar. Dá até pra você comprar eco bag. Vamos lá? Vamos começar? Exatamente. E esse aqui? E esse aqui é um presentinho que eu trouxe pra você. Eu adorei. É um orinuno, é um origami de tecido. Eu considero um dos origamis mais perfeitos. É um broche. E essa é a rosa de Kawasaki. Que linda. Ai, muito obrigada. Adorei. Aí você escolhe um dos dois aí que você quiser. Muito lindo. Ai, as bolinhas. Olha que lindo. Pode pregar no colar ou então na roupa. Depois a gente vai ensinar isso também. Ah, essa é difícil. Ah, tá. Estou subestimando. Vamos lá. A garrafa de vinho primeiro? Pode ser. Vamos lá. Bom, a garrafa de vinho é simples. Vamos lá. É um quadrado. Vou tirar esses negócinhos. Ok? Esse aqui tem 70 centímetros, tá? Tá. A gente vai botar a receitinha lá no site depois, então. Ok? Bom, são 70 centímetros. É um quadrado? Isso. 70 centímetros, então 70, 70, 70. Ok, gente? Eu vou embrulhar dessa forma. Então, a primeira coisa é dar um laço, tá? Na frente. Esse nó é aquele diferente, não? É. Aquele nó que depois dá pra... Aquele que eu não consigo fazer. Isso. Eu vou fazer um curso antes de vir pro ar aqui. Essas duas pontas... Espera aí, espera aí. Vamos de novo. A gente fez dois nós. Um por cima do outro. Isso. Ok. Né? Nós vamos pegar as duas pontas, ok? E passar aqui por dentro. Ok. Muito bem. E aí nós vamos ajeitando pra que ele fique bem bonito, tá? Deixa um pouquinho aqui. Tô de frente aqui, não tô dando prazer. Ok. Isso. E como esse tecido, ele tem dois lados, então você puxa pra deixar o lado do tecido bonito. Ok? Ok. E agora? Aqui nós vamos dar um laço. Espera aí, devagarinho. Deixa eu tentar. Espera aí, espera aí. Virar pra cá. Assim. É só um laço. Mas é assim? Assim? Tanto faz. Aí é só uma... E puxa? Isso. Puxa bem. Deixa nessa tampa aqui ou tampando? Não. Pode deixar, depois a gente ajeita. Tá ok? A gente puxa firme, tá? Mais um. E aí... Não. A gente enrola... Enrola os ladinhos. Pra um lado e pro outro. Aham. E dá um nozinho aqui em cima. Gente, é só isso? Só. Super simples, fácil de carregar. Opa, escapou. Aqui, ó. Não vai desfazer. E aí, pra dar um charminho, a gente prende essa pontinha do laço. Pode ser que é um lacinho mesmo. E joga pra dentro pra ficar bonitinho. Aqui, ó. Encorro aqui dentro. Prende ele aqui, que aí ele vira um laço mesmo. Ai, gente, olha que sucesso. E aí a gente vai ajeitando pra ficar bem bonitinho. E aí é só carregar. Olha que sucesso, adorei. Facilha. E mesmo pra ir pra casa dos amigos, tem um jantar, você quer levar um vinho, pega um vinho da sua adega e tá com vergonha, que não tem embalagem. Só pegar um lenço. Olha que sucesso. Então a gente vai fazer diferente. E se for duas garrafas? Ah, menina, você já complicou, né? Então vamos mostrar. Você consegue desmanchar? Vamos lá. Só puxar. É mais fácil, né? Eu não sei fazer isso. É porque ficou muito na pontinha, isso. Isso aí não tá... Nós não tampamos a antiga. Pode falar, não. Olha só. Então, ó. Ok? Então, aqui, ó. Vou pegar esse. Tudo bem? Vai caber as duas aí? Vai. Ai, meu Deus. Olha só. Você tem duas garrafas pra levar. Como é que você vai transportar e como é que você vai presentear? Ok. Tranquilo. Coloca as duas em pé, uma do lado da outra. Tá? Deita. Junta só um pouquinho. Deixa uns quatro dedos no meio. Isso. Depois elas vão se ajeitando. Tá. Não precisa muito de segredo, não. Ok? Dobre, como se fosse uma fralda. Isso. E você vai rolar. Aham. Rolou. Ok. Coloca elas em pé. E dá um lindo laço aqui em cima. Gente, você faz magia. Ok. Que sucesso, Ilka. Aí. E ela se congênia. Sabe o que é mais legal? É que fica firme. É igual quando a gente fez o saco de lixo. Olha, o do lado de cá ficou até mais bonito. Fica mais bacana. Olha só que sucesso. E ela fica super firme. Firme. Você pode carregar tranquilamente. Que não... Problema nenhum. Rapidinho. Tem mais uma? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Olha, um livro, né? Pode ser livro, caixa, retângulo lá. Vamos pegar essa daqui que eu já deixei preparada. Aquele laço, né? Só de puxar. Ele solta. Eu vou aprender. Eu vou fazer um curso desse negócio pra aprender. Tá? Então. Vou até trocar o tecido. Só pra vocês verem que... Tá. Aqui o tecido tem quantos centímetros? Esse, acho que é 50. Se não me falha a memória. Tá. A gente vai pôr direitinho no site, tá? Daqui um pouquinho. Olha só. Então, colocamos. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Cobrimos o lado de cá. Ok? Ajeitamos, cobrimos o lado de cá. Uhum. E aqui. Esse lado, eu vou dobrar essa pontinha pra cá. Ok. É como se fosse um brulho de papel mesmo. Isso. Aqui, eu vou ajeitar. Como se fosse um brulho de papel, prendeu a ponta. E vou puxar isso aqui pra dentro. Como se fosse uma fraldinha. Isso. Aqui não ficou tão justinho que a gente não apertou muito. Você pega um cartãozinho, encaixa aqui e pode levar. Gente, olha só. É como se fosse papel. É. Como se fosse um papel. Ok? Isso aqui é só uma sugestão em caso da DVD. Sempre dois, né? Dois retângulos. DVD, dois livros. Aí, a pessoa é só cruzar. Isso aqui é super fácil. Vamos lá. Rapidinho. Podemos? Vamos lá. Um minuto. Rapidinho. Não gasta nem um minuto. Olha, são dois livros. Como a gente fez com o vinho. Livros. Colocamos um do lado do outro, né? Dois livros. Ok. Dois livros. Ok. Então, a gente vira, cruza o meio, fecha. Ai, gente, é muito massa. E dá um nó aqui em cima. E o que vai ser um sucesso? Pois é. Vou ficar devendo... Como chama essa técnica? Furoshiki. Furoshiki? Furoshiki. Furoshiki. Muito bem. Vou aprender. Olha que sucesso. Embalagem com quadrados de pano. E aí você virou uma bolsinha. Uma bolsinha. Parece uma bolsinha, né? E aí você pode colocar um broxinho, aquela rosa de Kawasaki, né? Opa. E pronto. E o que eu mando deixar o telefone de contato? 9197-8416. Repete. 9197-8416. E você dá curso também? Quem quiser aprender? Continuo dando curso na Casa Marque, né? Lá na Cidade Jardim. O pessoal pode entrar em contato comigo que eu transfiro pra lá. Tudo bem? Sucesso, viu? Muito obrigada. Pode escolher com a florzinha. Que eu vou ficar. Isso. Qual das duas? Ai, você escolhe. Nossa, que a bolinha combina mais comigo. Fiquei com a bolinha. Obrigada. Vamos lá.